Saudações Rubro-Negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando aqui, eu lembro que esse vídeo é patrocinado pela Steak, com a Steak você tem o primeiro jogo seguro utilizando o código promocional PaparazzoRN, utilizou o código PaparazzoRN, a Steak te dá até R$ 150,00 de jogo seguro, lembrando que tem as melhores odds do mercado em várias competições, em vários esportes, você pode também aproveitar até mesmo o UFC, ela é a patrocinadora oficial do UFC. Pois é, vamos lá, a gente começa aqui, também lembrando que você tem depósito e saque em PIX, depósito a partir de R$ 50,00 e saque você pode fazer a partir de R$ 100,00. O Vitor Pereira, a gente já vai começar aqui trazendo essas informações importantes do Mengão, a gente também teve aí muita coisa acontecendo, foi um dia agitado, eu estava viajando, passei literalmente 16 horas viajando, eu saí de Lisboa, voltei lá em Amsterdã, e aí de Amsterdã, foi a passagem que eu encontrei mais barata desse jeito, eu vim para o Brasil, então foram 16 horas viajando. Cara, e esse encontro aí do Luva de Pedreiro com o Jorge Jesus, é brincadeira, né? Que encontro é esse, né? Eu vou colocar aqui para vocês, nada demais, né? Vi muita gente falando, ah, o Jorge Jesus falou que vai voltar para o Flamengo, não falou nada disso. Aí é com você, aí é com você, vamos ver. Tu é que sabes, tu é que sabes, né? Tu é que sabes. Mas ele não fala que vai voltar para o Flamengo, ele é amigo do Vitor Pereira, eu já falei isso aqui, é óbvio que agora vão começar a falar um monte de nomes, até o Tite, até o Tite inventaram agora. Olha só esse absurdo, olha esse absurdo que eu vou falar agora, mas ele fala claramente o Jorge Jesus para o Luva de Pedreiro, tu é que sabes, tu é que sabes. Olha essa agora, que o ex-jogador e atual comentarista Neto cravou que Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, será o novo técnico do Flamengo em caso de uma possível demissão de Vitor Pereira. Já estão querendo dizer que vai ter a demissão do Vitor Pereira. Quando o Vitor Pereira for mandado embora, ele já fala não é nem se, ele fala quando o Tite será o novo treinador do Flamengo. Essa é a informação que eu tenho. O Tite pode negar e o Flamengo vai negar. O próximo treinador do Flamengo será o Tite, revelou o Neto aí. E aí a gente teve milhares de comentários. A galera está revoltada. Olha, o Gui Trajano colocou a mão na cara, nem quis falar nada. O Dado Alabella mandou mais uma aqui. Esse Neto, eita lelê, pois é, vou até responder aqui. Não é possível. Incrível, pois é. Eu vou responder o Gui Trajano aqui também. Incrível. Pois é. O meu amigo Luiz, essa. Pelo amor de Deus, nunca. O Coringa RN Oficial. Isso é maior balela. Neto é anti-Flamengo. Está com a mágoa em dia com o Vitor Pereira. Quer arrumar assunto porque o Corinthians não dá audiência para o programa dele. Perfeito. Especulação infundada. Inacreditável. Pois é. Aí, cara, todo mundo falando sobre essa questão aí de Neto. Falar que o Tite vai ser o técnico do Flamengo. O Dolpho Ramos 10, pelo amor de Deus. Isso aí que não vai durar. Não gosta do Gabriel e nem do Pedro. Pois é. Faz o Alexandre Rossi. Faz o sinal da cruz. Eu sou judeu. Até eu que sou judeu vou fazer o sinal da cruz. O Neto está querendo implantar crise. Não caiam nessa, pessoal. Mas eu já falo aqui detonando já. Falando que isso é uma vergonha. Primeiro que a torcida do Flamengo não aceita o Tite. Então, tira o cavalinho da chuva, Neto. Segundo, que ele é realmente um técnico que não cai no meu gosto. E outra coisa, acabou com a Seleção Brasileira, com os seus parças na Copa do Mundo. O jornalismo do Brasil é tudo em prol de likes. O Egon Bequaresma. Tenho que concordar. Tenho que concordar. O cara mandar essa, mandar essa é demais. Agora, vou falar uma coisa. O Daniel Azevedo vai desejar mal a outro. O Adrian Bispo Leal chuta que é macumba. Não, vamos ter respeito com a religião dos outros. Mas eu entendi o que você quis dizer. Que é que você não quer de jeito nenhum o Tite no Flamengo. Não tem um comentário. Nego, está de sacanagem. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por que você ainda dá ouvidos a esse tipo de comentário? O cara quer tomar o ambiente e você dá corda. Não, meu parceiro. Vou te responder. Não estou dando corda. Estou dando espaço para a torcida mostrar nos comentários. E mostrou que nunca esse indivíduo vai dirigir o Flamengo. Entendeu? Júnior Guimarães. É isso. Vou fixar. Não, não deu para fixar o teu comentário que eu já tinha fixado outros. Mas é isso. A gente dá espaço para poder descascar a nação e ir em cima desses caras. É inaceitável. Então, a gente sabe que o Flamengo e o banco na ação BRB, no caso que o Flamengo e o BRB comandam, estão em busca de um sócio para comprar a parte do banco. E a parceria entre as duas empresas, já conta com mais de 3 milhões de contas abertas, está buscando essa situação de uma empresa privada para entrar no negócio. Há um debate interno entre as diretores do Flamengo e BRB sobre se essa venda será majoritária. Eu não acho bom, acho que seria interessante continuar com uma parte do negócio, que a torcida participou, faz parte. A venda de parte do banco na ação, o Flamengo negocia o contrato de patrocínio com o BRB para o futebol do clube. O acordo rende 40 milhões e tal, não sei o que. É, eu sei. A gente tem aí essa situação toda, que é o máster. O Flamengo tenta renovar, tenta resolver essas situações. no meio do ano, encerra no meio do ano e com a parceria do banco na ação BRB. O patrocínio dificilmente não será renovado, mas haverá discussão sobre valores. Então o Flamengo buscando a renovação do patrocínio do banco na ação BRB FLA. E o Fábio Azevedo, seu Fábio Azevedo, meu amigo, é tudo zoeira, gente. Meu amigo, estou zoando ele no Twitter, ele está me zoando de volta. Por favor, façam esse vídeo chegar lá no Fábio, para os seguidores dele saberem também. Que loucura isso. O Fábio Azevedo é meu parceiro. A gente, inclusive, indica patrocinador um para o outro. Vocês estão de sacanagem. Eu botei lá, não F. É porque, tipo, é brincadeira. Igual eu falo para os meus amigos. Ah, não foi. Pô, pelo amor de Deus. Aí nego achou que eu e ele brigamos, que ele alugou um triplex na minha cabeça, que eu estava irritado porque ele brincou comigo, o negócio da eliminação do Mundial. Gente, pelo amor de Deus, o Flamengo está disputando, o Flamengo está chegando em tudo. Graças a Deus. Vai acontecer de perder. Poderia ter perdido a Libertadores. Ganhou a Libertadores. Perdeu no ano anterior, ganhou no ano seguinte. Chegou de novo e ganhou. O Flamengo fez... Olha, o Flamengo fez final de Libertadores, três finais de Libertadores em quatro anos. 2019, 2021 e 2022. E se não desse mole, o que poderia ter feito em 2020 também? O Palmeiras ganhou duas, o Flamengo ganhou duas. O Flamengo, pô... Flamengo e Palmeiras dominam o futebol sul-americano, se a gente analisar, com dois brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Libertadores. O Flamengo tem duas Supercopas, o Palmeiras tem uma. O Flamengo tem uma Recopa, o Palmeiras tem uma. O Flamengo pode ganhar a sua outra Recopa agora. Mas está muito equilibrado, de todos os estaduais. Os caras estão desesperados. Fábio Azevedo, não chora, Fábio Azevedo. Não fica triste. Eu sei que você entrou pelo cano esses dias. João Ares, João Ares tem ali, Samuel Xavier. Vai levantar na área. Para quem? Levantou? Subindo, cano. Passou, bateu, cano. Gol deles. Fez o corte Felipe Mero, era o Léo que estava ali na bola. Chegou o De Luca. De Luca fez o corte de cabeça, voltando para o Rodrigo. 46, vamos até 51. Passa errado do Rodrigo. Tentou de longe o cano. Golaço. Bules. Não fica triste. Calma. Eu não chamei você de rebaixado, não. Eu falei que o teu time foi rebaixado quatro vezes. Quer tirar onda com o Flamengo? Tamo junto, parceiro. Valeu.